Oi meninas, olá meus amores, hoje o provador é nossa querida Zara Olha, se você não é inscrito no canal, se inscreve, acione o sininho de notificações E não esqueça de seguir no Instagram, Ana da Liana Zolini E Ana da Liana Zolini, bora conferir E aí mamis, agora voltou as origens morena também? Motei as origens, amiga Gente, é a primeira vez que ela tá aparecendo com os cabelos Eu tenho cabelo e pra chocolate que agora eu quero, eu fiquei com vontade Calma que tá estourando a cor, isso, acho que agora dá pra ver Hum, hum, mona Aí tô com a minha bolsinha da Zara, o blazer, esse aqui é da C&A Essa aqui tem uma sotinha da Renner, a calça é da Maro e o tênis é da Renner E os acessórios são da Isla Essa corrente, o brinco e os anéis Mara Bem básico, confortável e elegante Eu amo esse tipo de look Gente, amei esse preto e branco, hein, mãe? Olha, eu adorei esse aqui, quando eu vi, eu gostei desse E ele esgotou no site Pelo menos no dia que eu vi não tinha mais Nossa, Mara Preto e branco E só tem aqui, aperta só aqui do lado, um cochete aqui Só E ele tem esterapeadinho, né? Cintura, que eu gosto Eu acho que dá uma disfarçada aqui, ó Tem uma ombreira um pouquinho Marcado, né? Marcado, né? Aparece a ombreira Eu gostei do decote, vê? Eu achei um comprimento bom, eu achei que ele tá muito curto Não Tá, eu achei o comprimento ok Eu achei ele bonito porque justamente é branco e preto Eu gosto E atrás ele é todo preto Atrás eu não sei, meu bem Ele é todo preto atrás, eu gostei disso Ficou bem bonito, né, mãe? Mas você achou que podia ser o P, né? Esse é o M O P, o P, o P daria melhor, certo? A mamis pegou pensando que ficaria muito justo, né? Justo aqui Mas na verdade o P pra ela daria, então Porque só tem esse botão, né, gente? Não tem mais nada Você abre e enfia, né? Eu gostei E com seus acessórios dourados, eu achei que ficou muito lindo, né, mãe? Ficou mais chique, né? Nossa, ficou um look bem pra sair, né? Bem arrumado Gente, com esse escarpão, eu não sei E esse escarpão tá tudo, né? Esse escarpão, tô gamada nesse escarpão A gente faz tempo, ó Faz tempo que eu já cortou Ele é um tweed esse tecido, né? Lindo, olha que lindo Gente, lindo Quem viu o vídeo que eu provei o midi, né? Com lacinho no ombro É o mesmo, mesma proposta, né? Só que claro, um é midi e outro é curto Curto, curto Mas é o mesmo detalhe de preto e branco Achei muito legal essa coleção da Zara Tem que ter as blogueiras famosas, gente Eu também, mãe Nossa Parece que você tá lá no desfile de moda Ela que usa esses vestidinhos, tá, amiga? Eu não sou o Carol Toledo Sou a Mônica Jolini, mas... Tudo bem Vamos ver o preço, meu amor Ó, gente Ele vai do PP Opa, não focou Ele vai do PP ao extra GG Vamos pegar o M, mas ela pegaria o P, tá? 699 Gente, aquela tal de expectativa versus realidade Esse aqui eu achei lindo no cabide Mas quando eu coloquei no corpo Não gostei Sinceramente, achei a cor Não me valorizou É um verde muito apagadinho Pra mim, os verdes mais cítricos Mais vibrantes Ficam muito melhor E eu não gostei no corpo do vestido Da modelagem Não sei Não me agradou Tá? Eu não gostei muito da parte de cima Não sei se é porque é muito fechado Talvez se fosse um decote um pouco mais profundo Mas não, assim, aparecendo muito peito Vocês entendem, né? Aquele decotinho, vê que dá uma alongada mesmo Enfim, ele é bonito O trabalho dele é muito bonito Ele é um crochê bem pesado, tá? Olha só o detalhe dele É um tecido bem bonito Porém, pra mim, não ficou legal no corpo Eu não gostei, tá? Não compraria Mas aí, comprimento mídia Se você for mais alto Eu acho que ele vai ficar um pouquinho mais curto, né? E atrás, ele tem um detalhe vazado E tem, tipo, um X nas costas Achei bonita as costas Achei que no bumbum também Ele vestiu bem, ó Ele é um pouquinho Não é transparente A trama dele não fica aberta, sabe? Então dá pra usar só com calcinha mesmo Bem tranquilo Ele, se não me engano Será que é P ao G? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra vocês Pra não falar besteira É, ele é P ao G Tá 379, tá? Eu peguei o P Mas, enfim Pra mim, não gostei Aí, nos pés eu coloquei essa papete Que eu vi muito fofinha Eu achei muito fofa É uma papete com esse detalhe De todos os taxinhas Mas pra mim, gente Que tem um pé muito magro Sempre fica esquisito esse sapato, sabe? Porque fica faltando pé no sapato Mas eu achei lindo Pra quem tem um pezinho, né? Menor, mais gordinho Vai ficar muito fofo Ele tem a frente redonda E ele tem um fechinho aqui só na lateral Com esse detalhe em corda Gostei Eu achei bem fofo E ele está custando Deixa eu ver 379 Gente, a Zara está total Na primavera e verão, né? Olhem só Quantos looks em crochê Macramê Estou amando E eu amei Esse top Em macramê Ele é muito Delicado Muito especial Ele tem essa tirinha aqui Que você amarra Fica tipo uma blusa frente única, né? Um top frente única Ele é creme Olha só esse detalhe Do macramê Todo em florzinha Ele é duro Sabe? Ele é mais estruturado, tá? E atrás Ele tem duas fitas Que você faz amarração E fica as costas nuas Meu amor Olha isso Gente, mei Amei esse top Chile Muito especial Ele é todo vazado Tem que usar com alguma coisa Um protetor de bico de seio Enfim Porque ele é um topzinho Bem verão, tá? Ele vai do P ao G E ele está 179 Eu peguei o P Ficou muito bom esse tamanho O short, gente Eu errei Eu achei que eu tinha pego 34 Eu peguei 36 Não que ficou feio, tá? Mas ele ficou cintura abaixo Enfim Eu sei que muita gente Não gosta de cintura abaixo Então Eu pegaria o 34 Pra mim, tá? O 32 também dá Eu tenho desse modelo Que é o Monfit De short jeans Eu não acho Que ficou muito justo o 32 Mas Enfim Como não tinha outro Eu peguei esse mesmo, né? Eu peguei E tinha pego o 34 Eu gosto muito desse modelo de short Porque ele é um short confortável Pra você usar no verão Não é um comprimento muito curto, né? Porque a Zara às vezes faz um shortinho Que fica a polpa da bunda amostra Esse não E ele tem a dobrinha Então você pode usar ele maior ainda Fica mais bermuda Mas eu sempre uso com as duas dobrinhas Que já vem aqui na loja E acho que fica muito legal Ele vai no tamanho 32 ao 46 E tá 199 Ele é no tom bem aproximado Do top de macramê Então eu gostei bastante Dessa combinação Até com essa papete Eu achei que ficou bem legal Um look bem verão Um look viagem Mais despojado Porém bem estiloso E vocês gostaram? Olhem atrás Essa blusa aqui No cabide eu gostei Mas no corpo eu não gostei E aqui no pescoço Ela passa bem justa, tá? Essa parte aqui E ela tá um pouco larga De enlumeração Ele teve um número menor Não sei que lembra que eu peguei agora Não sei Mas já vejo Ela não é tão cropped, tá? Quer dizer Com a saia cintura alta Ela não fica É E eu gostei dessas saias Cintura alta pressada No animal print Achei bonita Só que Numeração pequena, tá? O P aqui tá estrangulando Eu teria que pegar o M Não tem elastano, né? Não, não tem Essa aqui teria que ser o M Errei aqui, tá? Quem for comprar Tem que pegar o M Se for a minha numeração Parecida com a minha É M Modelagem mais justa, né? Justa Porque normalmente você usa P, né? Usa P Mas essa aqui não Essa aqui é M Tá E essa blusa, falar a verdade Não me agradou Não gostei Não gostei Não, não gostei Acho que eu fui feliz na parte de cima Uma camisa, talvez Um body, né? Uma camisa, eu acho um body Essa blusa eu não gostei Não gostei Esse negócio aqui no pescoço Eu não gostei Tá Bom, vamos ver os precinhos, meu amor? Bom, a blusa Um tricôzinho, né? Regata Vai do P ao G O Amos pegou o M Poderia ter sido o P Ela tá larga, ó R$159 E a saia teria que ser M Tá aqui, Zé Tem um zíper aqui, né? Ah, a saia tem um zíper invisível E ela vai do PP ao GG O Amos pegou o P R$279 Ela pegaria o M O M E aí, uma blusa? Uma blusa por falta de opção Ficou a calça Essa calça branca de alfabetaria? Gente, tô achando que ela é igual a rosa que eu provei, hein, mãe? É aberta aqui, com lateral E bem cintural Ela é acetinada? É, parece acetinada aqui É, ela é o mesmo modelo, gente Ela é um pouquinho transparente, né? Gente, sempre perguntam pra gente falar, né? Quando é calça branca ser transparente, essa é Essa é Mas usando como lingerie, né? Nude, você tá com lingerie nude hoje? Mas ela é corte a laser? Não É, tem que ser uma calcinha corte a laser pra não marcar muito Então ela marca, se você for corte a laser não vai aparecer É, corte a laser e ser um pouquinho maior, né? É Mas eu achei linda a calça, mãe Você não gostou? Gostei Nossa, ficou perfeito no teu corpo Gostei dessa calça Ficou bem certinha na cintura, olha, gente E ela tem bastante de cinto Não tem bolso na frente e nem atrás, né? Só tem Tem um falso Ah, um cinho falso, né? Mas não tem nada como você pôr nada aqui, gente Ó Mãe do PP ao extra de G Mamis pegou o P 279 Esse tamanho ficou bom, né? Ficou Gente, fazendo um tourzinho pra vocês aqui na Zara Olha só esse Tamanco Não é tamanco, né? Anabela Tamanco É, pode ser no tamanco Enfim Com esse detalhe em corda Vinil Frente quadrado Achei bem legal pra usar no verão Uma alternativa rasteirinha, né? Pra quem quiser usar um saltinho Parece ser bem confortável Achei bem fofo Ele tá custando 329 Gente, olha aí Primavera e verão Tá com tudo aqui na Zara já Olha só as opções de bolsa pra praia Essa bolsa de palha Que é bem Uma sacolinha, né? Que cabe tudo Que ela não tem fechamento, nada Ela só de enfiar mesmo 179 Achei legal, né? Gostei dos tons dela Dessa mistura de marrom com esse cru É Achei bonito E o preço tá legal Até pra um presente já Pensando em presente de Natal Gente, quem não ganha Não gosta de ganhar uma pecinha pra usar na praia Na praia Bonito Olha aí Olha aí A versão sapatilha Que sapatilha voltou, né? Voltou Ué, me segurei Que o Mames me deu Papos e a Mames me deram de presente O Scarpan, né? Que é o slingback Que é abertinho atrás No rosa Mas também agora tem a versão sapatilha Bico fino Pra quem não usa salto Fica aí uma alternativa legal pra trabalho Pra sair também, né? Tá o mesmo valor do salto 479 O salto pra quem não usa, né? Salto Esse sapatinho eu acho uma graça A Mames tem esse sapato, né? No rosê Que ele é, na verdade, um verniz Mas é o mesmo modelo, né? É, só que ele é redondinho o salto Ah, tá Esse aqui é saltinho bloco mesmo E olha que legal dentro Ele é dourado É Tá bonito Achei um sapato bonito E bem neutro, né? Bico fino Ó, bolsinhas Olha essa marrom É um marrom café Achei bem bonito É com feixe dourado Um dourado mais fosco Essa aqui Está R$199 Ela tem a alça comprida Ó Com esse por aí E Com corrente Com corrente, ó Essa aqui a alça tá fechada, né, gente? Mas é uma alça do tamanho padrão, né? Ela vai ficar, tipo, compridinha Igual a da Mames aí, ó Pra vocês verem Vai ficar mais ou menos nessa altura, eu acho Mas achei uma bolsa legal também Bonita, né? O fechinho dela é de apertar na lateral aqui, ó Olha lá Também legal Também bom Tem um compartimento ali pra você pôr Tira a mãozinha só pra mostrar Cartão, dinheiro, enfim, né? E um bolso maior Uma divisória grande, né? Sim Olha essa, gente Uma bolsinha branca Mais ou menos no estilo daquela marronzinha Só que essa Eu acho que é até bem parecida a proposta, né? Só que essa não tem aquele fecho de apertar Ela é um ímã mesmo É E aí tem aquela divisória também Por dentro tem o... Pra você pôr cartão, enfim, né? Um bolsinho menor Fecha aí pra gente ver Ela tem a alcinha de corrente E dá pra você usar, assim, a alcinha dupla Ou usar a alça comprida, né? Comprida É, eu acho que ela vai ficar desse tamanho Aquela marrom também, gente O valor dela está R$199 Olha aí, gente Pra quem não gosta de sair Basiquinha Um tênis de brilho Todinho em strass Olha aí, esse é um dead sneaker, né? Aquele tênizinho mais versão dead sneaker Só que repaginado com o strass Enfim, bem diferentão Eu não curto esse modelo Mas se fosse um outro modelo com strass Talvez eu iria amar R$479 Oi, meninas Então agora, né, Aninha Nós vamos dizer hoje Não vamos dizer favorito, né? A gente tem tour, tudo Porque quando tem tour, gente A gente divide o vídeo depois, né? Depois Então a gente não vai falar A gente gravou alguns dias antes A gente divide depois com calma pra vocês Isso é verdade Então comentem aí Qual foi o favorito de vocês Tanto do tour Como do provador Isso é verdade É importante Se inscrever no canal E nos acompanhar também Lá no Instagram Ana da Arnazoni E Monica Ana da Arnazoni Beijos